Olá, estamos em mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e ainda nos ajudam a compreender melhor o ambiente e os tempos em que aqueles maravilhosos acontecimentos tiveram lugar na história da humanidade. Este programa faz parte de uma série especial de gravações que a equipe do Evidências trouxe diretamente das terras bíblicas para você. E o nosso assunto hoje será a tentação de Jesus no deserto da Judéia. O deserto, como você verá daqui a pouco, é um lugar inóspito, sem atrativos naturais e com uma paisagem bastante monótona. Se não fosse uma pobre vegetação aqui e ali, ou uma quantidade relativamente grande de pedras, nada mais veríamos senão uma areia fina e completamente sem condições de oferecer vida. Somente escorpiões e pequenas víboras habitam um lugar assim. Pois foi exatamente num deserto que Jesus resolveu estar 40 dias e 40 noites jejuando e orando a fim de se preparar para a grande missão que o aguardava, até que finalmente apareceu o tentador. Segundo a mais antiga tradição bíblica, as tentações oferecidas pelo diabo visavam atacar o messianismo de Jesus. Ele queria desencaminhar o Filho de Deus da ideia de ser um Messias sofredor, destinado a morrer, como estava aliás previsto nas profecias de Isaías. Queria levar o Filho de Deus a aceitar o papel de um Messias político, que triunfa a partir de alianças políticas e de acordos com o inimigo. São três desafios inspirados na premissa Se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Desafios, aliás, semelhantes aos que Jesus enfrentaria até no momento de sua morte, quando novamente foi humilhado com as palavras Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Mas Jesus venceu a todos os assaltos do inimigo com uma sabedoria tal que nos serve de exemplo. O seu segredo? Descubra acompanhando-nos nesta reflexão gravada no deserto da Judeia, o lugar original das tentações de Jesus Cristo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós estamos agora no deserto da Judeia, para onde Jesus caminhou depois de ter sido batizado por João no Rio Jordão. A temperatura aqui está bastante quente, nós devemos estar com mais de 40 graus. É verão, e dá para ter uma ideia do que Jesus passou naqueles 40 dias em que aqui esteve, jejuando e se preparando para a sua grande missão. A Bíblia diz que, aqui está pelo menos escrito assim, em Mateus capítulo 4, versículos 1 em diante. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existe um problema com a tradução em português aqui, a maioria das versões modernas. Jesus não foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. O original grego dá a entender que Jesus foi para o deserto sob o Espírito Santo de Deus e veio a estar sob o diabo. O que isso significa? Significa desapontamento, decepção. Uma situação para a qual Jesus não estava preparado. É interessante que em toda a Bíblia, o deserto sempre é um lugar especial de encontro com Deus. O deserto sempre é um lugar de preparação daquelas pessoas que estão seguindo para uma missão importante dada por Deus. Por exemplo, Abraão, quando foi começar a sua jornada, passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. O povo de Israel, antes de entrar, é claro, na Terra Prometida, também caminhou 40 anos pelo deserto. Paulo, antes de começar a sua missão de pregar o Evangelho, passou alguns anos no deserto da Arábia, se preparando. Até a igreja de Apocalipse, capítulo 12, também passa 1.260 dias proféticos no deserto antes de entrar na Nova Jerusalém. Jesus também não poderia ser diferente. Antes de começar a sua missão, ele passa pelo deserto. Uma vez eu perguntei aqui em Israel a um rabino por que vocês chamam o deserto de Midavar. Midavar é um dos nomes que eles escolhem para denominar esta localidade. O curioso é que Midavar, por isso eu fiz a pergunta a ele, significa lugar da palavra, encontro com a palavra, alguma coisa assim. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? É que o deserto é o único lugar silencioso o bastante para ouvir a palavra de Deus. Agora imagine Jesus caminhando por essas terras. Hoje aqui nós temos o chamado Monte da Quarentena, que é um sítio que tradicionalmente as pessoas aplicam ao episódio da tentação de Cristo no deserto. Daí o nome Monte da Quarentena, ou seja, dos 40 dias que Jesus jejuou aqui e foi tentado pelo diabo. O edifício que está logo acima da montanha foi construído no século XIV, mas foi reconstruído no século XVI. Portanto, é bastante antigo, mas não é tão antigo quanto os tempos de Cristo. É difícil falar com precisão em que lugar exato deste vasto deserto Jesus esteve quando foi tentado pelo diabo. O fato é que tudo ocorreu em algum canto aqui, com bastante calor, bastante solidão, bastante privação. Não havia comida, não havia alimento saudável. Imagine Jesus durante 40 dias caminhando por essas terras. A sua veste começou a ficar cada vez mais suja, os cabelos emaranhados, desgrenhados. Jesus estava pálido, sofrendo. Segundo o livro No Deserto da Tentação, escrito por Ellen White, que aliás é uma leitura recomendável, Satanás fez de tudo para que a travessia de Jesus pelo deserto se tornasse a mais insuportável, a mais difícil possível. Ele fez com que os animais fizessem barulhos estranhos, ruídos, assombrosos, para colocar medo em Jesus. Durante o dia, havia o problema de enfrentar o grande calor. À noite era o frio. Isto mesmo, o frio. Porque, por incrível que pareça, no deserto, quando escurece, há ventos muito gélidos e a pessoa chega a sentir bastante frio porque a temperatura cai. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, duas, três, no final do período da quarentena, Jesus já estava angustiado. Não somente pela fome, pelo cansaço, pela privação, mas pela ausência de Deus. Onde estava agora a voz do Pai, que havia dito no batismo que Ele era o Seu Filho amado? Onde estava a presença do Deus Altíssimo? Tudo se foi. Onde está o amor de Deus? Talvez Jesus tenha pensado, será que eu falhei em algo? Talvez você pergunte, mas Jesus não era o Filho de Deus? Ele não era onisciente? Por que haveria de ter tamanhas dúvidas? Bem, lembremos, quando Jesus assumiu a natureza humana, Jesus veio com a qualidade de Adão antes da queda, é lógico, mas com todas as consequências do pecado que Adão e seus herdeiros tiveram depois da queda no Éden. Jesus poderia sentir frio, medo, fome, angústia e Jesus colocou, embora não tenha perdido nenhum dos seus dons divinos, Ele os colocou em suspensão. Ou seja, quando Ele se tornou humano, se tornou plenamente humano. De modo que durante o tempo em que Jesus esteve aqui, Ele não usou a sua onisciência, Ele a colocou em suspensão. Jesus teve que aprender, como qualquer criança, como a ler, escrever. Jesus teve que aprender a andar. Imagine agora que fantástica esta atitude de humildade de Deus. Um Deus que é onipotente, agora necessita aprender. Um Deus que não erra, poderia cometer erros. Jesus poderia, por exemplo, ao bater um martelo num prego, acabar errando e machucando o seu próprio dedo. Jesus poderia errar uma conta matemática. Embora o Salvador jamais tivera qualquer deslize moral, Ele estava, como qualquer um de nós, sujeito aos piores fracassos. E aqui Ele foi bastante tentado. Nestas terras. Eu fico imaginando Jesus aqui sentindo a dor, o peso já da culpa, sentindo a solidão, a angústia, a ausência do Pai. De repente, o ambiente muda. Aparece na frente dEle um anjo poderoso. Imagine a cena, brilhante, limpo, talvez, eu posso até imaginar, com um bom odor, bem diferente da figura de Cristo. Imagine agora o contraste entre estes dois personagens. Um anjo poderoso e um pobre judeu, sujo, maltrapilho, angustiado, aqui, neste lugar. E, de repente, o anjo fala as palavras que estão aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículos 13 e em diante. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, a princípio, sentiu até certo alívio. Pensou que aquele anjo havia sido realmente enviado do céu para livrá-lo do sofrimento, da angústia que ele estava passando. Quem sabe era um sinal de aprovação do Pai. E, de fato, o livro O Deserto da Tentação, que já fizemos menção no início, diz que Lúcifer, que era, na verdade, aquele anjo, falou, olha, você foi aprovado. Eu vim diretamente do céu para dizer que o Pai se congratula com a sua vitória, que tudo está acabado. Agora, se tu és o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, mande essas pedras transformarem-se em pães, Jesus tinha tanta fome, que ao olhar as pedras no deserto como estas, ele teve vontade de levá-las à boca, como se fossem realmente o mais delicioso pão dessa terra. Imagine, mande que essas pedras se transformem em pães. Foi esta palavrinha, esta conjunção, se, que colocou receios em Jesus em relação àquele anjo. Não a sua aparência, não a sua formosura, mas esta pequena conjunção, se, se eu sou o Filho de Deus, mas o Pai disse que eu sou o seu Filho, como pode um anjo colocar tamanha dúvida em meu coração? Talvez, se podemos imaginar, Lúcifer deve ter usado uma lógica muito astuta, uma tremenda inteligência para debater com Jesus. Talvez, imagino, ele tenha dito, não, perdoe-me, não quero ofendê-lo, mas eu sou um simples anjo. Você é o Filho de Deus, eu não sou onisciente, eu posso cometer erros. Deus, você não parece nada com o comandante dos exércitos celestiais, você não parece com o Cristo que eu conheci no Reino do Céu. Veja, você está sujo, está feio, você não se parece nem com o profeta, quanto mais com o Filho de Deus. Eu posso ter errado. O Pai mandou que eu viesse avisar o Seu Filho que o combate estava terminado, mas eu posso ter me equivocado, posso ter pego o peregrino errado. Então, ajude-me na minha insuficiência, ajude-me no meu pouco conhecimento. Se você é realmente o Filho de Deus, mande essas pedras se tornarem pães apenas para que eu possa ter a certeza de que não busquei a pessoa errada. Jesus então respondeu o que está justamente aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não respondeu, eu penso, eu acho, assim diz a minha razão, não. Jesus respondeu com a Bíblia, está escrito. É interessante que ao falar Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, embora esteja citando a Sagrada Escritura, não está se referindo a ela diretamente. Deixe-me explicar. Há duas palavras em grego para palavra, dois termos para palavra. Você tem a palavra logos, que é qualquer tipo de palavra formatada, por exemplo, uma palavra escrita. E você tem a palavra rema. Rema significa toda palavra pronunciada, exalada pela boca. É interessante que Jesus não disse, o homem viverá de toda logos de Deus, toda palavra escrita, mas de toda palavra pronunciada. Deste modo, é possível supor que Jesus não estava fazendo referência direta às Escrituras, embora estivesse citando as Escrituras. Jesus não estava falando, então, da Bíblia Sagrada, quando disse palavra que sai da boca de Deus, mas sim de alguma palavra especial que Deus pronunciara. E você pode imaginar que palavra seria esta? Aquela palavra que Deus disse no dia do seu batismo. Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso? Jesus jamais se esquecer daquelas palavras. Aquelas foram as palavras pronunciadas da própria boca de Deus. Deus falou aquilo. Não tinha por que duvidar. A lógica humana trazia, é claro, dúvidas. Tudo em redor parecia negar aquele ambiente. Tudo em redor parecia dizer que era um equívoco, que Jesus não era o Filho amado do Pai. O Filho amado do Pai não poderia estar sujo. O Filho amado do Pai não poderia estar mal cheiroso. O Filho amado do Pai não poderia estar cansado. O Filho amado do Pai não poderia estar sofrendo. Aliás, se me permite abrir um parênteses, é justamente essa lógica que Satanás quer usar com muitos de nós. Talvez com você que está nos assistindo em casa. Ele aponta os seus defeitos, aponta os problemas de sua vida e diz, Ora, se você é realmente o Filho de Deus, você não pode estar sofrendo assim. Veja, o outro, seu vizinho, está numa vida melhor do que a sua. É possível que o Pai ame mais ao seu vizinho do que a você. Satanás tentou colocar dúvidas no coração de Jesus, mas Jesus não aceitou. Ainda que o ambiente em redor seja inóspito, ainda que seja um deserto da tentação, eu creio que sou um Filho de Deus. Por quê? Porque tenho evidências? Não preciso tanto das evidências. Eu preciso da declaração de Deus. O Pai falou. E esta é a maior evidência que eu tenho e que eu preciso ter. A Bíblia continua dizendo que Satanás percebeu que Jesus então era um homem forte, que Jesus era um homem fiel à sua religião. Então mudou de estratégia. Usou a Bíblia contra Jesus e a própria religião, o sentimento religioso. Veja o que Satanás fez em seguida. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, É interessante que Satanás transportou Jesus mesmo ao pináculo do templo. A Bíblia não dá a entender que ele fez supor que Jesus estaria ali. Jesus não teve forças para resistir nem à carona do inimigo, se podemos assim dizer. Ele tomou o corpo de Jesus de alguma maneira e levou até Jerusalém. Estas imagens que você vê agora são os restos arqueológicos do que muitos imaginam ser o pináculo do templo. Esta esquina do muro antigo de Jerusalém contém pedras da época de Herodes. A parte superior, é claro, pertence ao período da ocupação muçulmana. Nesta maquete que você vê, acima tem em vermelho o telhado do templo, que muitos chamavam de pináculo. A parte sul dele pertenceria ao complexo que daria acesso à parte santíssima do santuário, ou ao santo dos santos. Era, portanto, um lugar muito sagrado. Imagine agora então Jesus em cima do templo. Havia uma profecia, uma tradição judaica, que quando o Messias viesse, ele iria colocar os seus pés sobre o telhado do templo. Então tudo parecia fazer sentido, parecia que Satanás estava levando Jesus a cumprir a profecia. E quando ele disse, veja, onde você está? Jesus deve ter respondido, no templo. Em que parte do templo? No pináculo, que dá acesso à parte mais sagrada. Muito bem, Jesus. Você não está com vestes apropriadas para estar aqui. Você ainda não é um sumo sacerdote. Você não é da tribo de Levi. Hoje não é o dia da expiação. Ou seja, você, Jesus, é a pessoa errada, da forma errada, no lugar errado. Vou dar uma sugestão, assim diz o inimigo. Por que você não pula daqui? Pare de pecar, pare de profanar o santuário de Deus. Pule, pule, porque está escrito. Note que agora ele usa a Bíblia. Está escrito. Percebeu a falácia de Satanás? Percebeu a estratégia dele enganar Jesus? Não continue pecando. Quis colocar em Jesus uma culpa que Jesus não tinha. Isto nos leva a refletir sobre muitas vezes, muitas situações em que o diabo nos conduz a dois extremos. O extremo de que não temos culpa nenhuma ou o extremo de que jamais poderemos ser salvos pelo sangue de Cristo, até porque seríamos culpados daquilo que não temos nenhuma responsabilidade. Satanás quer nos incudir ou a culpa ou o descaso com a salvação. Ambas as situações nos levam a caminho perigoso. Mas veja o que Jesus respondeu. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não importava a lógica, não importava a estratégia, não importava a argumentação. Cristo acreditava no Pai. E isto lhe bastava. Mas o diabo ainda não desistiu. A Bíblia encerra este episódio dizendo que Satanás levou Jesus até o alto do monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então desafiou. Tudo isto te darei. Se prostrado, tu me adorares. Satanás queria fazer um acordo final com Cristo. Ele se revelou. Realmente sou eu. Sou o anjo caído. Por favor, eu te darei tudo. Não vamos brigar. Aceite o lado mais fácil, o lado do acordo com as trevas. Adore-me por apenas um minuto e te darei tudo de graça. Mas Jesus não aceitou. Vai-te, Satanás, disse o mestre. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás glória. Só a Deus podemos servir. Jesus não aceitou barganha com o inimigo. Jesus não aceitou negociar com as trevas. Por isso, este debate não terminou aqui. Satanás o deixou, segundo a Bíblia, até tempo oportuno. Porém, anos depois, Satanás voltou em pessoa para continuar a sua tentação a Jesus. Mas sobre esse assunto falaremos apenas no próximo programa. A gente se encontra lá. E então, o que você achou deste programa? Ele fez você refletir sobre sua vida, seus problemas, sobre o seu deserto da aprovação? Dizem que um jovem, viúvo, certa vez havia voltado para o seu apartamento depois de ter sepultado sua esposa. Ali estavam apenas ele e a sua filhinha, de quatro ou cinco anos de idade. Desesperado, aquele pai colocou a filhinha no quarto para dormir e foi para a sala. Estava escuro. Ele estava angustiado. A sua amada esposa agora estava sepultada. Como ele criaria a sua filha? Como enfrentaria agora o mundo sem a sua amada esposa? Deus parecia tão distante. O seu deserto parecia tão árduo. O rosto amoroso de Deus, nesse momento, parecia uma caricatura. De repente, quando ele estava ali na sala, no escuro, sem sono, a sua filhinha vem do quarto chamando, Papai! Papai! Ele encontra a criança no escuro e fala, Venha filhinha, papai está aqui, papai está aqui. Ela diz, papai, eu estou com medo. Eu estou com saudade da mamãe. E ele falou, a mamãe não vai voltar, você sabe. Ela falou, eu sei, papai. Eu estou com medo. Mas vem aqui, ele repetia. Venha, venha, papai está aqui. A filhinha, então, tateando no escuro, chegou até onde ele estava no sofá e pulou no seu colo. E, de repente, ela virou e falou assim, Sabe, papai, eu tenho falta da mamãe, está escuro e eu não estou vendo o seu rosto. Mas eu sei que o Senhor está aqui. E por isto, eu não vou ter mais medo do escuro. Calmamente, depois disto, a pequenina adormeceu em seus braços. Aquele homem, então, aproveitando as palavras da sua própria filha, fez para si uma oração parecida e a dedicou a Deus. Ele disse mais ou menos assim, Senhor, estou com medo e está escuro aqui na minha história. Eu não consigo ver o seu rosto, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Ajude-me a não ter medo. Ajude-me a dormir em paz. Muitas vezes, será esta a sua realidade. Deus não prometeu que nós sempre teríamos uma vida de vitórias e prosperidades, não. Nós teríamos provações, mas junto com elas, viria a força que nos ajudaria a vencer. Junto com os problemas, virá a graça de Deus. E os problemas nos farão crescer cada vez mais. Portanto, não se esqueça. Jesus deu o exemplo. Se como Ele, você também estiver atravessando um deserto da tentação, com um inimigo assaltando a sua vida com uma lógica interminável, fazendo você pensar que Deus o abandonou, não se desespere. Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, ainda estará ali, mesmo que na escuridão dos problemas, você não consiga ver o seu rosto. Portanto, não se esqueça. Quer na chuva ou no vento. Quer com seus sonhos reduzidos ao pó. Quer na aprovação, quer no deserto. Continue rumo à frente. Mantenha o amor de Cristo em seu coração. E você nunca estará só. Até o próximo programa Evidências. Mantenha o amor de Cristo em seu coração. 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 Obrigado.